Canta a Norte, cante ao Senhor Canta em Linhares, com voz de amor Canta a Igreja, com só louvor Canta ao meu Brasil, que Jesus é o Senhor Alô você, e aí, tudo bem? Olha, é um prazer enorme estar de volta com o nosso programa Que você tenha aí um ótimo final de semana Tenha um excelente dia Que Deus esteja sempre aí, né? Te abençoando a cada dia, a cada momento da sua vida, tá certo? E nós estamos de volta com o programa E você já sabe, muita coisa boa vai acontecer a partir de agora no nosso programa Por exemplo, daqui a pouco tem a festa É isto mesmo, festa pra você que aniversariou aí Durante toda essa semana Nós vamos estar cantando parabéns pra você, tá bom? Ah, tem mais também Vamos deixar aquele abraço pra você que fez a sua selfie Mandou aqui pra gente Vamos mandar aquele alô pra você também, tá bom? Então, tenha a minha igreja na TV Tudo que vai acontecer em Linhares e região Eu mesmo vou estar contando pra você Aqui no programa Canta Norte na TV Ah, olha só Hoje tem também aí, olha A participação, você acompanhou na semana passada, né? Os vídeos aí da Conceição, da Lídia, não é isso? E hoje você vai acompanhar aí A apresentação destes dois talentos, né? Aqui no programa Canta Norte Tem também o Frank Fernandes Temos também aí quem... O Gabriel, né? Da dupla Thaís e Gabriel Que foram os jurados Você vai ouvir a opinião deles aí E outra coisa Olha só, a novidade hoje No final do programa Eu vou mostrar pra você um vídeo Tá bom? Você, meu irmão, meu irmão Fica atento No final do programa Eu vou mostrar um vídeo Assim, bem descontraído Mas que traz uma grande reflexão Pra mim e pra você Tudo isso A partir de agora Aqui no meu, do seu No nosso programa Canta Norte Comigo Cássio de Souza Canta Norte Cante ao Senhor Canta em Linhares Com voz de amor Então, como eu havia prometido pra vocês Nós estamos de volta E agora é hora de, ó Bater palminhas Apagar as velinhas É hora de falar de você Que esteve aniversariando Durante a semana Então, tá bom? Depois da nossa vinhetinha aí Olha, vamos ver Quem esteve aniversariando aí Está figurando aqui O Tiago Pinafo Tá vendo aí o Tiago? Ei, Tiagão Aquele abraço pra você A minha amiga Reinalda Reinalda Marques, né? Reinalda Aquele abraço pra você Felicidades Parabéns Minha amiga Aparecida Rangel Tudo bem, Aparecida? Aquele abraço pra você A Marisa Motovani Tudo bem, Marisa? Aquele abraço aí, ó Aniversariante Da semana que passou Minha amiguinha Carleane Duarte Ei, Carleane Tudo bem? Posso falar a sua idade? 25 anos, né Carleane? Parabéns Olha o Veredilso Belen aí É, esteve aniversariando também Parabéns, felicidades O Edinaldo Ferreira Tudo bem, Edinaldo? Parabéns pra você, meu irmão O Moacir Vitalino E aí, Moacir? Ah, tá ficando mais experiente no dia de hoje, né? Meu amigo Francisco Silva, né? É o Chico aí do Interlagos Ele é o presidente da Abalerte E aí, Chico? Beleza? Aniversariou aí também Durante a semana Parabéns, felicidades Minha amiga Sônia Aparecida E aí, Sônia? Como é que você tá, menina? Tudo bem? Aniversariou aí durante a semana Pra você que esteve aniversariando Parabéns, felicidades Que Deus te abençoe Hoje e sempre Ficando mais experiente Parabéns pra vocês E aí, depois dos aniversariantes Agora nós vamos conferir aí, ó O vídeo que conta um pouquinho da história Aí da nossa querida Lídia, né? Lídia aqui aí de Jacopemba Quer saber mais sobre a Lídia? Roda então aí Esse vídeo E logo depois você fica aí com A apresentação da Lídia de Jacopemba Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via Dolorosa Sem fervor Lídia Vaz Coelho Machado Sou da Assembleia de Deus Ministério Cadeeso De Jacopemba Sou casada Sou mãe de três filhos Sou casada há 11 anos Sou mãe do Kelsey Da Kevin Do Caleb Desde bem pequena Eu louvo ao Senhor, né? Porque eu já nasci no Beste Cristão Então eu cresci louvando a Deus Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Meu esposo me ajuda muito em tudo, né? Meu companheiro, meu amigo Onde eu estou, ele está sempre me apoiando Indo junto comigo Se nem fosse ele, não estaria aqui hoje Meu objetivo, né? É chegar até a final Gravar um CD, né? E através dele Ser reconhecido no mundo Pelo meu louvor, né? Através da minha voz Se tudo está difícil Adore ao Senhor Em meio ao sacrifício Dai a ele louvor Tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Dai a ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor move os céus E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu Eu sou a Lídia Vaz E quero estar no final De Santa Norte Eu sou a Lídia Vaz Quando tudo está bem É fácil contar Quando nada falta É fácil adorar O celeiro está cheio É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender Nem tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Em meio ao sacrifício Daí a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Em meio ao sacrifício Daí a Ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louco amou o céu E as cadeias Também podem quebraram Mesmo na dor Jó adorou Jó adorou Mãos e Silas Que eram louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resiste Mas eu preciso aprender Nem tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Em meio ao sacrifício Daí a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Em meio ao sacrifício Daí a Ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor Mova o céu E as cadeias Nomem podem quebrar Deus com a dor Jó adorou Mãos e Silas Deram louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resiste O mal não resiste O louvor Mesmo na dor Jó adorou O mal não resiste O mal não resiste O louvor O mal não resiste O louvor O mal não resiste Ah, e aí, gostou da apresentação da Lídia? Agora nós vamos saber com eles ali, o Frank Fernandes e também com o Gabriel, o que eles acharam da participação da Lídia? Então, Cássio, apresentação muito boa, boa escolha da música aí, cantou com segurança, passou uma segurança maravilhosa aí, parabéns pela voz, parabéns pela apresentação, viu Lídia? Deus te abençoe aí, muito bacana a apresentação. Tem alguma dica que você quer dar para ela aí, Gabriel? Alguma coisa, alguma observação? Não, eu acho que eu vou deixar essa parte para o Frank Fernandes, o Frank vai falar aí, eu gostei muito da apresentação, parabéns, agora a gente vai deixar o Frank falar aí um pouquinho. Parabéns à Lídia, cantou muito bem, inclusive no começo, aquele suspense, porque a música é um pouco grave, e falei, o que vai sair? Só que no desenvolver da música, no andamento da música, que a gente foi vendo assim, uma crescente, a voz realmente aparecendo. Uma desenvoltura, rapaz, você gostou? A desenvoltura, eu gostei dessa palavra. Dessa palavra bonita, hein, rapaz? A Lídia está de parabéns, porque realmente foi isso, a desenvoltura, o desenvolvimento dentro da música, a execução da melodia foi muito bem feita, está de parabéns. Como eu sempre ressalto, né, como um toque, tentar controlar o nervosismo e se soltar um pouco mais, liberar mais o sorriso. Mas tirando isso, a apresentação da música, a execução da música foi muito bem feita. Ah, depois da opinião deles, né, daqui a pouco nós estaremos de volta aqui no nosso programa. Segura aí, é um instantinho, daqui a pouco eu estou de volta. Cantai, Linhares, com voz de amor. Cantai, igreja, um só louvor. Cantai, ó meu Brasil, que Jesus é o Senhor. Cantai, Linhares, com voz de amor. Cantai, igreja, não só louvor. Cantai, ó meu Brasil, que Jesus é o Senhor. Falei pra vocês? Foi rápido, né? Então tá certo, olha só, vou falar pra vocês agora aí, sofreu um acidente, ou de repente aí, você sabe, né, batendo aquela bolinha, ou mesmo caminhando normal aí, acabou torcendo o tornozelo, deu um mau jeito aí no braço, e precisa de usar alguns aparelhos ortopédicos. Eu vou deixar uma dica muito legal pra você, que é o berruga, tá bom? É isso mesmo, o berruga aluga lá, é, aparelhos ortopédicos, né, todo material ortopédico, ó. Tem corrimão pra você, que de repente precisa instalar aí na sua casa, vá lá no berruga que ele tem, tá bom? Tem mais pra você aqui, ó, cadeiras de rodas, tem o que é mais? A cadeira do papai, tem moletas, é, nós temos também cadeiras de banho, tudo isso você encontra lá no berruga, tá bom? O berruga vende esses materiais, mas eles também alugam pra você, tá bom? Onde que fica o berruga? Ah, fica ali, olha, no centro da cidade, na Avenida Nogueira da Gama, próximo ao tobogã, tá bom? Próximo ao tobogã, onde fica ali o berruga, tá bom? Ah, então tá certo. Precisando então de materiais ortopédicos, procure o berruga ali no centro da cidade. Quer saber o telefone do berruga? Ah, vou falar pra você aí, agora mesmo, o telefone que você pode ligar e ter todas essas informações, 999973628, tá bom? 999973628. E agora nós vamos conhecer mais um participante. Aliás, você que gostaria de participar aqui do nosso programa, faça o seguinte, mande pra gente aqui um vídeo de 30 a 40 segundos aqui pro nosso programa, essa pode mandar pro nosso WhatsApp, e o número está aparecendo aí, 997736565, tá bom? Isso, manda pra gente aqui um vídeo de 30 a 40 segundos. Se você faz solo, tem uma dupla, ou de repente tem um teceto, tem um grupo que canta aí na sua igreja, tem aí o Ministério de Louvor, né? Quer participar aqui do programa Canta Norte? Faça esse vídeo então de 30 a 40 segundos e aí você pode mandar aqui pro nosso programa, tá? 997736565. E aí você participa aqui do programa, tá bom? Olha, é simples demais. Não precisa ter... Ah, produzir o vídeo, colocar playback, aquele negócio todo. Não, meu irmão, não, minha irmã. É só pegar o seu celular aqui, ó, e fazer aqui, ó. Tipo fazer uma selfie, né? Pegue lá, grave aí o estribilho, né? De um louvor que você gosta de cantar e manda pra gente. De repente você vai participar aqui no palco do Canta Norte na TV. Sabe quem fez isso? Ah, quem fez isso foi a Conceição Cruz, né? Só que aí a nossa produção pegou a Conceição Cruz, né? Levou em uma paisagem bonita aqui do nosso município de Linhares, né? Que tem várias paisagens bonitas e produziu esse vídeo que você vai acompanhar aí agora e logo depois também você vai acompanhar a apresentação da Conceição Cruz. Acompanhe comigo. Conceição Neves de Souza. O programa eu fiquei sabendo através do meu esposo. Aí ele me chama pra assistir. O que me levou a participar não para me exaltar, mas sim para exaltar o nome do Senhor. Filho, sabe que eu te amo e não te deixo só. Sabe que quando luta você é vencedor. E outro, através dos louvores você tira aquelas pessoas do mundo, principalmente aqueles adolescentes que estão no mundo, né? E através dos louvores vai modificando. Aí o que ela vai pensar? Fala assim, poxa, Deus mudou a vida dela, por que Deus não pode mudar a minha vida? Hoje estou colhendo os frutos de difíceis tempos que eu plantei que semei Deus mudou completamente a minha vida. O louvor é esse, o louvor é pra exaltar o nome do Senhor e, né, através dos louvores pessoas é curada, pessoas é libertada. Quando ele chega Seja curado Seja curado Seja curado Agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare E eu creio E eu creio que através desses louvores Ele veio Ele veio Meu nome é Conceição Cruz E eu quero estar na semifinal do Canta Norte Já passou Já passou As vezes que eu ouvi Que não ia conseguir Que o meu Deus me abandonou Já passou Hoje eu estou olhando O fruto O fruto de vista São os tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia de joelho Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai andar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Notizem claro Não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenços pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém Queira as mãos Te estender Repare o coração Levante a sua mão A partir de agora Suas lágrimas serão de vitória Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá E você vai chegar lá Em nome de Jesus Notizem claro Não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor O melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenços pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de nem você Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos Te estender Repare o coração Levante a sua mão A partir de agora Suas lágrimas serão de vitória Serão de vitória Gostou da participação da Conceição? Ah, olha só, agora é a vez aí do Gabriel, da dupla Thaís e Gabriel E também do Frank Fernandes, também avaliar aí a participação da nossa Conceição Que participou aqui conosco, né? É com vocês Essa observação, né? Interessante E como nós vimos no clipe, a Conceição não deixou a desejar Eu gostei muito da apresentação da Conceição Bem afinadinha E o único ressalto mesmo da minha parte, como sempre, se soltar um pouco mais E controlar a respiração, né? Por causa do nervosismo isso sempre acontece Mas nas próximas apresentações tentar manter a respiração por mais tempo, né? Para manter a afinação da música E tirando esse detalhe, eu gostei muito da apresentação da Conceição Parabéns Frank foi bem explícito aqui, né? Quando disse, deu o toque aí do nervosismo Eu acho que isso deixou a Conceição, assim, eu senti um pouquinho de insegurança só No início da música ali, mas depois ela se desenvolveu legal A afinação dela é boa também Parabéns, tá, Conceição? Só pega essas dicas do Franklin aí Para as suas próximas apresentações Para as próximas agendas aí que você estiver cantando nas igrejas, tá? Só controlar um pouquinho aí a respiração mesmo Mas no geral foi uma boa apresentação aí, parabéns Legal então, acho que gostaram aí da participação E daqui a pouco, no último bloco do nosso programa Você vai ficar sabendo aí quem foi que classificou aí para a semifinal do Canta Norte E hoje, como nós temos dois, né? Dois talentos hoje aqui Um vai classificar e o outro volta nos próximos programas Daqui a pouco nós estaremos de volta depois dos nossos comerciais Cantai Linhares Com voz de amor Cantai igreja Um só louvor Cantai ao meu Brasil Que Jesus é o Senhor Cantai Linhares Com voz de amor Cantai Linhares E aí, voltando aqui com o nosso programa Já vou deixando assim, ó Uma boa notícia para você De repente que está construindo Ou vai reformar Olha só Tem madeiras, frutos da terra, material de construção Isso mesmo Lá você encontra de tudo para a reforma e também para a construção Desde lá, né? O cimento, areia, lajota, né? Hidráulico, ferragens, elétricos, tintas Tudo, né? Já pensou aí em material de construção? Você lembra logo Madeiras, frutos da terra Sabe por quê? Lá é uma família trabalhando para servir a sua O pessoal lá é gente boa, gente fina Te dá atenção A atenção que você precisa Está lá na madeiras, frutos da terra Ah, e outra coisa Lá eles têm compromisso com a entrega Isto mesmo Às vezes você vai aí em qualquer material de construção Eles não estão nem aí, né? Não estão nem aí Não tem aquele compromisso com a entrega Na madeiras, frutos da terra, material de construção É diferente Eles têm compromisso Honram lá o horário, o dia Tudo certinho Entrega o seu material, tá bom? Quer saber onde fica aí A madeiras, frutos da terra Fica na Avenida José Armani Ali na entrada do bairro Linhares 5 Anote o telefone aí 999-03-5165 Vou repetir para você 999-03-5165 Ainda tem o 3373-2452 Este aí é o número do material de construção, né? Frutos da terra, material para construção Tudo que você precisa está lá, tá bom? Dá um pulinho lá e você vai conferir o que eu estou falando para você E agora, ah, tá certo agora É hora de dar aquele abraço para você que mandou aqui para o nosso programa A sua selfie, né? Fez a sua selfie aí Mandou para nós Agora nós vamos mandar o abraço para você aqui no nosso alô, tá bom? Você também pode fazer a sua selfie aí agora, né? No seu televisor, tá próximo ao televisor Junte aí a família ou você mesmo Faça uma selfie aí, ó Com o televisor de fundo Na hora do nosso programa Pode ser agora mesmo E mande para nós 997-73-6565 Nós vamos mandar aquele alô para você Sabe quem fez isso, amigo? É, minha amiga Olha só A Vanessa de Jesus dos Santos Ela é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cadeeso Lá da Bagueira Alô, Bagueira Estou sabendo O interior também, ó Ligadinho aí no nosso programa Quem está ligado também no nosso programa É... Tá falando aqui, ó Manda um alô aí para nós Aqui do Interlagos Da rua Pedro Palácio Eu me chamo Isaías Américo Olha aí a foto do Isaías aí Isaías, aquele abraço para você Ele diz aí, ó Estamos ligadinhos no programa Tá bom, Isaías? Aquele abraço para você, meu irmão Ele ainda deixa um abraço aqui para a esposa dele A Nailde, né? Nailde também para as filhas, né? A Dassa E a filha, a Dassa Que estão ligados no programa Esse aí que está aparecendo agora É o Eliezer Eliezer e Diana estão ligados no nosso programa Lá no bairro Linhares 5 E aí, Eliezer? E aí, Diana? Pessoal do Linhares 5 aí, olha Aquele abraço para vocês Meu amigo Jorge também pediu Estamos mandando aquele abraço para você aí Tá bom, Jorge? Aí do Interlagos Valeu, garoto Obrigado aí pela participação Quer aparecer aqui no nosso programa? Receber o abraço nosso aqui? Então faça o seguinte Faça igual os nossos amigos aí, né? Os nossos irmãos O Eliezer Também o Elias E a Vanessa Chega próximo ao seu televisor Faça aquela selfie E mande aqui Para o nosso WhatsApp 99773-6565 Mande para a gente aqui Vamos ter o maior prazer Em estar mandando aquele abraço Para você aqui no nosso programa Daqui a pouco, como eu falei no início Nós vamos apresentar um vídeo Muito legal Um vídeo, assim, bem humorado Mas fala de uma realidade Que enfrentamos nos dias de hoje Tá bom? Mas enquanto você aguarda esse vídeo Nós vamos trazer para você Um clipe muito legal Muito bom De uma banda Que está fazendo um super sucesso No Brasil inteiro, né? Eu sei que você vai gostar Com vocês agora Vamos lá Banda Sonho e Louvor Cantando Festa de Crente Festa de Crente Quem tá dentro não sai mais Quem tá fora, quem tá Festa de crente Não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito bom, mil são Festa de crente É que é bom Festa de crente É que é bom A cidade de crente É que é bom Festa de crente É que é bom Festa de crente É que é bom Quem tá dentro não sai mais de quem tá fora É só, festa de crente, não tem hora pra chamar Glória a Deus e aleluia, muito fogo É só, festa de crente, é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora É só, festa de crente, não tem hora pra chamar Glória a Deus e aleluia, muito fogo E o chão, festa de crente Oh, quem tá feliz na festa de crente Tira o pé do seu Fortaleza Vai, vai, vai Isso é a festa de crente, meu irmão Festa de crente, aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de crente, a gente pula, a gente ora Crente recebe resposta e Deus envia o monar Festa de crente, não precisa ter polícia Coisa não existe briga, é só bênção pra contar Festa de crente, o pastor fica ligado Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente, o aleijado sai andando O cego sai enxergando Sacode a estrutura logo Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora tem pra Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia Muito fogo e o santo Festa de crente, aqui é bom Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora Festa de crente, não tem hora Tira os pés do seu Fortaleza Que sabe quem tá dentro não sai mais Festa de crente, aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se pregar Festa de crente a gente pula, a gente ora Crente recebe resposta e Deus envia o maná Festa de crente nem precisa ter polícia Pois já não existe briga, é só ver Festa de crente o baterista fica ligado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente o aleijado sai andando o cego É só bater Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia, monte o fogo e o som Festa de crente Festa de crente não tem hora Jamponeiro, pelo amor de Deus, puxa o fã Levante as mãos nas palmas, na palma, na palma, na palma, na palma Você vai cantar, só vocês, elas vai Festa de crente, é só ver Festa de crente aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente aqui é festa de verdade Lá não existe vontade Festa de crente E Deus envia o maná Festa de crente Festa de crente não precisa ter polícia Pois a não existe briga Festa de crente o guitarrista fica brigado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente o aleijado sai andando o cego Sai enxergando é só bater Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora Vai acabar E glória a Deus E aleluia E aleluia Mas quem tá dentro não E glória a Deus Mas quem tá dentro não E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora Vai acabar E glória a Deus E aleluia E o que tá mais forte vai encerrar E levanta a mão Vai Vai Mas quem tá dentro não E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora E glória a Deus E aleluia Muitos roubos e ilusão Festa de crente é que é bom Festa de crente é que é bom Quem tá feliz na festa de crente faz barulho Quem tá dentro não sai mais Festa de crente não tem hora Vai acabar E a Deus E aleluia E o povo E o chão Quem tá dentro não sai mais Festa de crente não tem hora Festa de crente não tem hora E a Deus E a Deus E a Deus E a Deus E o povo E o chão Mas quem tá dentro não sai mais É que é bom O SESU DE MAR Legal né? Bandação e louvor Aqui no nosso programa Daqui a pouco Nós estamos de volta e já é o último bloco do programa, não é isso? É verdade, tem a minha igreja na TV e tem o resultado de quem classificou aí. Será que foi a Lídia ou será que foi a Conceição? Você confere já já aqui no nosso programa. Só um minutinho, aguarda aí que eu estou de volta. Canta ao meu Brasil que Jesus é o Senhor Canta em Linhares com voz de amor Canta a igreja com só louvor Canta ao meu Brasil que Jesus é o Senhor E aí, estou de volta e agora é o último bloco do nosso programa. Como eu falei, daqui a pouco você vai conferir aqui o vídeo, tá certo? O vídeo bem humorado, muito legal, você vai conferir daqui a pouco. Agora está na hora de saber o que vai acontecer em Linhares e região. Hoje é comigo mesmo, tá? Minha igreja na TV. Roda a vinheta aí! É, então está legal. O tio Flávio está de férias aí, né? O cara virou internacional, foi aí na viagem para onde? Para o Paraguai, né, ô tio Flávio? Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui e apresentando hoje a minha igreja na TV. Sábado, dia 7, agora tem a quinta festa nordestina na igreja Batista ali do nosso querido bairro Santa Cruz, tá bom? Olha, vai ter barracas com comidas típicas, brincadeiras, louvores, vai estar muito legal. Inclusive, eu vou estar lá, nossa equipe vai estar lá cobrindo esse evento aí, né? Pastor Cássimo, está acontecendo também, acontece, né? Aí no dia 21 de outubro, a partir das 5 da tarde, né? O primeiro encontro de adolescentes da igreja Assembleia de Deus, Ministério Linhares, tá bom? Com o tema aí, né? Uma nova chance, né? Então tá certo, isso acontece, né? Esse evento acontece na quadra esportiva lá do Rio Quartel, com as cantoras Jéssica Ribeiro, que participou aqui do Canta Norte, também com a dupla Jackson e Jailson, a dupla Thaís e Gabriel, entre outros cantores, tá bom? Então, acontece agora, anote aí na sua agenda, dia 21 de outubro. E agora, dia 11, dia 11 de outubro, acontece a vigília, né? Muita adoração, oração, louvores, aí a palavra com a missionária Rose, né? Acontece na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semear, aí no bairro Araçá. Não é isso, Veradilson? Aquele abraço pra você. Aí acontece agora, dia 11 de outubro. Agora, nos dias 12, 13 e 14 de outubro, acontece Encontro dos Vasos, na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Jesus é o Poder, na Rua Lagoas, no bairro Aviso, tá bom? Dias 12, 13 e 14. Muitos louvores, pregação da palavra, e você é o nosso convidado aí no bairro Aviso. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jesus é o Senhor, na Rua Alagoas, bairro Aviso. Mês que vem, dias 14 e 15 de novembro, Encontro de Adoradores, com mais de 15 cantores, tem mais o que? Preletores e quem está organizando a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Linhares. Mais informações você pode ligar aí pro número 999894763. Anote aí, 999894763, dia 17 de outubro, Encontro Kids, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Linhares, a partir das 19 horas, no dia 17 de outubro, né? É a Tia Marli com a turma do Tique da Alegria, tá bom? Tem brincadeiras, dinâmicas, coreografias e muito mais. Vai estar demais essa festa, você é o nosso convidado. A Igreja Profética Casa de Deus Porta para o Céu convida você pra estar participando dos festejos do quinto aniversário que acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Participação de mais de 16 cantores e mais dois preletores, tá bom? Você é o nosso convidado. Fica na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Interlagos, tá bom? Faça o seguinte, você aí, ó, que vai acontecer a festividade aí da sua igreja, mande seu cartaz aqui pra nós, tá bom? O número é esse aí, 99773-6565. Manda seu cartaz pra cá e nós vamos ter o maior prazer em estar aqui falando, informando, trazendo as informações aqui pra você colocar na sua agenda, tá bom? 99773-6565, esse é o número pra você mandar o seu cartaz aqui pro nosso quadro A Minha Igreja na TV. E agora chegou o grande momento, é com eles, né, a dupla aí, né, o Frank e também o Gabriel, né, isso? Eles avaliaram aí a apresentação hoje da Lídia e também da Conceição. E aí, quem foi o classificado de hoje? É com vocês! Ficou bem apertado porque a apresentação das duas foi muito bem feita, as duas executaram muito bem os hinos, né, ficou muito, assim, apertado. Então, o conceito que nós escolhemos aqui, mesmo pro desempate, foi mesmo só a questão do timbre de voz e o hino executado, né, a forma que a Lívia executou. Então, assim, foi a nossa escolha, um consenso, né, bem apertadinho, mas o Gabriel vai falar um pouco, mas foi literalmente isso, a questão só de timbragem e de escolha do hino pra essa execução. Então, é tabela. Não, você já falou tudo, é isso aí. Cantei a pedra, né? Cantou a pedra. Hoje a gente ficou aí com a Lídia, né? Você falou Lívia, não é Lídia? Lídia. Lídia. A gente ficou com a Lídia e, então, automaticamente, a gente vai ver a Conceição aí no próximo programa, viu? Mas, parabéns, Conceição, pela apresentação, foi muito boa, mas hoje, por essas questões que o Frank já apontou aqui, a gente fica com a Lídia, então, aí. Beleza, Cássio? Ah, legal, né? Parabéns, Lídia, aí, pra você que foi classificada. Então, a Conceição volta aí nos próximos programas, tá bom? Como eu havia prometido, ô Anderson, coloca pra nós aí aquele vídeo, assim, ó, muito especial, bem humorado, mas muito legal, pra finalizar o programa no dia de hoje. Alô? Oi, Prince. O que você tá fazendo? Eu tô aqui deitada, descansando. Ah, você assistiu a novela ontem? Menina, eu assisti, mas eu vou falar que pouca vergonha, por isso que os lares estão destruídos. Novela não é coisa de Deus, não, hein, irmã? Eu tô pedindo a Deus pra tirar isso de mim, porque eu tô lutando pra deixar de ver novela. Ah, você viu, menina, que o homem largou a mulher pra ficar com um rapazinho? Que horror! É, os lares tá destruindo, já tá destruído mesmo. Não, irmã, já tá quase na hora do culto, hein? E aí, você vai? Pô, menina, eu tô achando que eu não vou, não. Vai, irmã, por quê? Tá passando mal? Ah, porque eu quero ver o que vai acontecer nessa sapateza, dessas pouca vergonha, dessas novelas. Ah, irmã, eu tô precisando, abenço de Deus, mas... Hoje eu não vou na culto, não, viu? Mas domingo a gente se vê lá, na igreja. Você vai no culto domingo? Domingo eu vou, porque não tem nome dela, né? Ah, um abraço pra você, irmã. Outro. Fica na paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Assistiu aí? É assim ou não é? É mais ou menos deste modelo, né? A lição que fica aí desse vídeo é a seguinte, pessoal, vamos parar de falar muito e agir mais. Vamos parar de, de repente, a gente ficar só dizendo isso, ah, que eu não vou fazer mais isso e tal, isso e aquilo outro, né? E agir mais, né? Que Deus possa estar agindo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que nós possamos não simplesmente falarmos, mas acima de tudo termos atitude. Tá bom? Beleza, então, o nosso programa vai ficando hoje por aqui. Agradeço a você pela companhia. Nós estaremos de volta no nosso próximo programa. Ah, fiquem com Deus, porque com Ele eu estou indo embora. Tchau, tchau!